Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vocês vão ver como eu estou criando este martelão 3D aqui Recentemente vocês assistiram como eu fiz o design disso daqui né Que é a arma do nosso guerreiro draconato, o tema do nosso último desafio personagens E já tem tema novo hein, só avisando Eu queria muito continuar esse projeto com esses designs que a gente já montou Usando um software diferente, trazendo um tipo de arte que precisa muito acontecer com mais frequência aqui no canal Artes 3D E eu estou usando aqui um software tão incrível que nem parece que é gratuito O nome dele é Blender Nele dá pra fazer de tudo, desde o começo com modelagem até as etapas de texturização Rigging né, pra você conseguir fazer animações e renderizar imagens bonitíssimas Vocês viram algumas dessas coisas com os personagens que eu fiz de Strawberry Warriors em 3D Que na verdade foi um só por enquanto, foi só um morangão mesmo Que tá no link do meu Sketchfab que eu vou deixar aqui na descrição Dá pra produzir mascotes, elementos, personagens de jogos e animações inteiras com um software gratuito E essa dica que eu queria deixar aqui pra vocês também Vocês podem ver nesse começo aqui do vídeo Que eu tô somente fazendo uma modelagem Utilizando vértices, planos e os edges né Essas formas mais ponto a ponto de modelagem Sem ser aquela coisa meio assim usando um pincel né Que deforma ali a malha Eu tô indo ponto a ponto fazendo cada uma das decisões ali Eu odiava esse tipo de atividade com todas as minhas forças Especialmente porque esse tipo de trabalho pode ser muito técnico e entediante Pra quem tá acostumado a pintar no Photoshop E especialmente se você é novo pro 3D Esse tipo de coisa é muito maçante Eu odiava isso, por isso que eu adorava brincar com outros tipos de coisas Mas eu acho que essa aqui é uma boa forma de eu introduzir pra vocês Como é que começou essa minha experiência com o 3D Misturado aí com essa minha experiência de pintura também Sendo um fã de jogos, eu sempre fui apaixonado por personagens e modelos tridimensionais Um dos meus primeiros jogos que eu joguei na minha vida foi Crash Bandicoot E já era aquele 3Dzão bonito acontecendo ali E eu não fazia ideia de como começar a produzir esse tipo de coisa Quando eu tava ali chegando numa idade dos 14 pra 15 anos Eu falei, eu adoraria fazer esse negócio Eu já faço alguns desenhos no computador Será que eu posso fazer isso também? E foi aí que eu topei com o ZBrush Ele parecia incrível É um programa aí pra modelar em 3D E usava uma tecnologia que você realmente parecia que tava esculpindo com argila Você realmente ali tinha uma sensação muito manual Muito artística do processo E eu treinei bastante com isso nos meus primeiros meses Fussando com o programa Logo eu reparei que todas as outras partes mais funcionais de um modelo Não eram muito fáceis de se fazer por lá Apesar de haver ali um jeitinho pra você conseguir fazer o que é preciso Tipo, como a retopologia, a criação de mapas UV, a pintura e texturização Além de até um processo ali que lembra o Higgin Aquela parte de produzir os ossos pra poder animar Ele não é um programa feito pra fazer tudo isso Ele é, em essência, uma ótima ferramenta de modelagem e texturização Eu acabei descobrindo que normalmente os artistas utilizavam uma combinação de softwares Pra produzir os seus trabalhos e os seus projetos Cada software fazia uma etapa do processo E eu acabei indo em busca disso mesmo Tentar entender quais eram esses outros programas O que eles faziam Quais são essas partes que eu nem sei muito bem o que é, né? Desse processo Como é que eu faço pra chegar num boneco que anda, que mexe Ou alguma coisa do gênero Porque o que eu queria era animar e renderizar modelos incríveis Como aqueles que eu via nos meus jogos favoritos E nos filmes e tudo mais E eu acabei brincando com o Cinema 4D E também com o Maya E foi aí que eu descobri realmente que existe um pipeline Um processo, uma série de etapas gigantes Cada uma complicada e extremamente técnica Especialmente pra minha idade ali Que era um rapazinho novinho Que tava acostumado a desenhar no Photoshop só E olhe lá Então trazer um personagem de verdade pra funcionar no mundo do 3D Era um desafio incrível A primeira dessas etapas que realmente me ferrou Foi a topologia ou a retopologia O que você está vendo aqui neste vídeo Nesse modelo 3D Nós estamos trabalhando diretamente na malha 3D Estamos puxando vértice a vértice Pra criar esses planos Que criam realmente essa rede Essa rede de pontos E é isso aí que vai ser o modelo Como eu mexi muito no começo com o ZBrush A topologia não era uma grande preocupação Lá o ZBrush tem ferramentas Pra você esquecer um pouquinho desse assunto Pra que você foque realmente no design E no processo criativo No processo de criação do seu personagem Ou da sua modelagem Você não pensa nesses assuntos mais técnicos Como qual que é a quantidade Qual que é o formato dessa malha Lá a malha é uma preocupação que não tinha E eu não estava preparado pra lidar Com essa modelagem de vértice Eu acho que isso me frustrou um pouquinho E me abalou O 3D parecia difícil demais Complicado demais Com etapas demais Então eu desisti Mas logo depois de alguns meses Eu voltava Fussava mais um pouco Encontrava algum novo bloqueio E parava Eu acho que muita gente tem essa relação aqui Com o desenho Infelizmente eu sempre consegui Empurrar o desenho Sempre consegui ir praticando Porque era muito divertido Mas o 3D era simplesmente frustrante Era cada vez um desafio novo Cada vez uma coisa nova Que eu nem sabia que existia Todo esse encontro e desencontro Fez com que eu demorasse Por volta de 6 anos Pra fuçar com um monte de programas Pra encontrar o Blender E ir realmente aprendendo Com um monte de tutoriais E pequenos cursinhos pagos Que eu comprei em inglês também Um monte de coisa De tempinho em tempinho Eu conseguia aprender Mais ou menos Como é que esse processo funcionava Bom, o que é muito claro Pra mim hoje pessoal É que se eu tivesse tido Uma fonte mais centralizada Mais única de aprendizado Que realmente me mostrasse Esse processo todo Do começo ao fim Mesmo que fossem algo simples Eu poderia realmente Ter feito muito mais com 3D Muito antes E é por isso Que eu me uni Com o Sebastian Cavazzoli Um artista 3D Que trabalha há 6 anos Com o Blender já Criando jogos e aplicativos Pra montar pra vocês Um curso completo De criação de personagens No Blender Cobrindo todo esse processo Maluco Desse pipeline Que vai desde modelagem Até a criação dos mapas de UV Pra você realmente conseguir Pintar o seu modelo Aplicar as texturas Pra poder criar um esqueleto Pra ele Pra que você possa Posá-lo E tirar aquela foto Bonita do seu personagem Realmente ali Em 3 dimensões Todo esse processo É destrinchado Etapa por etapa Seguindo ali Todo o básico Da utilização do programa A gente tá construindo Esse conteúdo Justamente porque Eu quero Reforçar o que eu já sei E poder fazer esse curso Com a ajuda de uma outra pessoa É excelente Porque eu sou Acho que o que mais Tá aprendendo Nesse processo todo E esse novo curso Vai receber em breve Mais definições Novidades Detalhes e datas De lançamento Que você vai conseguir Verificar no site Brushrush.com.br Provavelmente algo Em torno de 2 meses É o que a gente tá planejando Para o lançamento Desse curso novo Nesse projeto do Machado Eu queria fazer algo Que eu tinha reparado Em muitos jogos Em especial No League of Legends Lá as skins Dos personagens Não são renderizadas Com iluminação real O tempo inteiro Não tem fontes de iluminação No jogo Que de fato Produzem as diferenças De luz e sombra Mas as luzes E as sombras São pintadas na imagem Direto na textura Do modelo 3D E é exatamente isso Que eu quis fazer Com esse matelo Eu puxei as cores Diretamente da minha Ilustração inicial E criei uma base E a partir dessa base De cores Eu pintei Diretamente no Blender Usando ali Alguns atalhos Para copiar as cores E poder usar Um pincel ali Usando o Photoshop Mesmo só para fazer Algumas correções No final do processo Mexendo ali Nos contrastes Nos níveis E galera Eu nem sei como explicar O prazer Incrível Que é ter um modelo 3D Todo pintado Todo bonito Assim Que você consegue girar No espaço E ver todos os ângulos Como tudo está funcionando É realmente o tipo de projeto Que abre os seus olhos Para uma possibilidade Muito interessante De como que a gente Pode utilizar a pintura digital Para produzir outras coisas Eu realmente acredito Que todo artista 2D Precisa saber um pouco Do 3D Porque muitas vezes Haverá essa conversa Se você quer trabalhar Com jogos Se você quer trabalhar Com a criação De personagens e mascotes Muitas vezes o 3D O conhecimento de 3D Vai ser um diferencial Que você vai ter Em relação Não só a sua concorrência Mas também Com relação aos seus Outros profissionais Que podem ali Ser colega seu Em um projeto Porque muitas vezes Se você for trabalhar Dentro de uma empresa Ou de uma agência Algo que vai acontecer Com muita frequência É que você vai ter que Trabalhar junto Com outras pessoas Que tem outros tipos De conhecimentos Então saber Desse processo todo É sensacional Eu vou deixar linkado Aqui pessoal Na descrição Um formulário Que é para todo mundo Que já quer Reservar o seu desconto Para o curso do Blender Toda semana Eu vou postar um projetinho Como esse aqui Para ver se eu consigo Provar para vocês Como dá para fazer Coisa interessante Só com um pouquinho Desse conhecimento E aquilo que você Já gosta de fazer Com pintura digital Ou se você também Quer começar a aprender O meu curso Introdução à pintura digital Introdução ao desenho Estão aqui Nos seus meses De lançamento O Introdução ao desenho Lançou agora E está aí Com metade do preço Então aproveita Os links também Estão aqui Na descrição E esse é o nosso Martério elétrico 3D Feito inteiramente Com pintura digital No Blender E se você quiser Ver esse modelo Poder girar Dá zoom Fazer isso que a gente Está vendo aqui Você pode ir no link Na descrição Para ver o modelo No Sketchfab Eu queria muito Montar personagens Também com essa técnica O que vocês acham? Alguém lembra Do Strong Dude? Talvez a gente possa fazer ele Espero que vocês Tenham curtido pessoal A gente se vê no próximo Valeu e falou Tchau 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 Tchau